Tem coisa melhor do que ser criança? Se divertir com qualquer coisa, imaginar, criar, deixar a imaginação fluir, o lado lúdico florescer cada dia mais. Isso é o que toda criança tem que viver, seja na brincadeira, seja na escola e seja até na hora de se vestir. O fashionismo chegou com tudo no mundo infantil e é uma graça, mas criança tem que ser criança, né? Tem coisa mais mimosa do que um vestido de florzinha? Os babados, as jardineiras e o suspensório. Ah, as mamães morrem de amor. E foi pensando nesse universo lúdico e cheio de infantilidade que muitos empresários resolveram investir nas roupas de criança. Cláudia sonhava em ver as filhas com vestidos e estampas coloridas. Sofria pra achar, até que resolveu abrir o próprio negócio cheio da essência infantil. Eu sempre tive dificuldade de encontrar looks que trouxessem essa coisa menina, né? Essa coisa assim, de encantar, né? Coisa assim, vestir bem, que ficassem prazeroso. É assim, igual eu vejo quando eu recebi minhas borboletas na loja. Elas entram e já começam, ah, eu quero esse, quero esse, quero esse. Então aquela sensação de que você tá conseguindo trazer isso lúdico, confortável, menina, né? Claro que há tendência, afinal estamos falando de moda. Mas o conforto e a pureza das crianças são um toque especial. A camisa branca com short e alfaiataria, por exemplo, poderiam ser usados por uma mulher, que estaria super elegante. Mas o comprimento é maior, o colarzinho de pompom dá graça. E a tiara fecha o look. A batinha de lese e os vestidos bem compridos e rodados, ah, eu não resisto, são de encantar. Se nós não resistimos, imagine elas. E elas vestem, desfilam aqui na loja e se sentem princesas, né? Princesas bem vestidas, lindas. E isso pra mim me enche de orgulho e motivação, porque eu entendo que eu estou conseguindo atingir o meu objetivo. Que é o quê? Uma menina vestida como menina, porém moderninha, elegante. E sentindo bem, porque a roupa tem que nos fazer sentir bem e bonita. Seja menino ou menina, independentemente do perfil de cada um, a ingenuidade deve ser respeitada. Afinal, o tempo passa tão rápido, essas roupinhas de adulto logo vão servir. Até lá, deixe que eles sejam felizes, sejam crianças. Legenda por Sônia Ruberti